Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, Espírito de Deus, com o Filho e com o Pai. Inundai a nossa mente, nossa vida iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos, tudo possa irradiar o amor que em nós pusestes para os outros inflamar. Adeus, Pai, e ao Seu Filho, por vós dai-nos conhecer. Que de ambos procedês, dai-nos sempre firmes crer. Será grande aos olhos de Deus, será cheio do Espírito Santo, mesmo ainda no seio matérico. Clamei pelo Senhor na minha angústia, e Ele me escutou quando eu dizia. Senhor, livrai-me desses lábios mentirosos. E da língua enganadora, libertai-me. Qual será a tua paga, o teu castigo? Ó língua enganadora, qual será? Serão flechas aguçadas de guerreiros, acesas em carvões incandescentes. Ai de mim, sou exilado em moço. Devo acampar em meio às tendas de sedar. Já se prolonga por demais o meu desterro, entre este povo que não quer saber de paz. Quando eu falo sobre paz, quando a promovo, é a guerra que eles tramam contra mim. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é quem me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em os meus céus. E não dorme quem te guarda e te vigia. Aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia. Nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guardará a partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Que alegria quando ouvi que me disseram. Vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém em tuas portas. Jerusalém em tuas portas. Jerusalém cidade bem edificada. Num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel. As tribos do Senhor. Para louvar segundo a lei de Israel. O nome do Senhor. A sede da justiça lá está. E o trono de Davi. Rogai que vive em paz Jerusalém. E em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros. Tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos. Peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho a casa do Senhor. Eu te desejo todo o bem. Demos glória a Deus Pai onipotente. E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Será grande aos olhos de Deus. Será cheio do Espírito Santo. Mesmo ainda no seio materno. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestei atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Viu o Espírito descer e pousar sobre ele. É este que eu batizar o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.